Abertura 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 Na de lappenval Denk jij weer uit de dag En naar de tijd Die komen zal Hoe wil jij hier Je weet het even meer Je krijgt niet Alles naar je zin En je hoofd kan zorgen Het lichaam in zijn wacht Er komt altijd De morgen Ook na de dag is de nacht Kijk ook op Na de zon Zoek niet naar iemand Laat het los Hou je vast met mij Deze weg Hij zit stel En leid je naar de toe Toen onze deze wol Tijdt snel voorbij Doe 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 A CIDADEO 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 Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Música 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 Música